Olá minha família linda do youtuber, tudo bem com você? Espero que sim, que Deus possa estar no lar, na vida e no coração de cada um de nós, nos guardando, nos guiando e nos levando de todo mal. O vídeo de hoje é para mostrar minhas princesas que estão florindo aqui em meu mini arquidário, no mês de abril de 2021, mais uma vez quero mostrar para vocês essa princesa aqui, que não para de florir, o ano inteiro essa orquídea me dá flor, faz alguns meses que eu mostrei ela para vocês, ela florida assim e olha como é que ela está de novo, minha braçávola nodosa, maravilhosa, o cheiro aqui em meu mini arquidário está delicioso com essas princesas aqui. Outra maravilhosa é essa catleia, rainha do cerrado ou rainha da serra, uma catleia labiata, linda, maravilhosa mesmo. O cheiro dessa orquídea também é delicioso, ela está aqui nesse tronquinho, só não sei dizer a vocês que tronquinho é, essa orquídea me dá flor o ano inteiro também. Essa daqui também está maravilhosa, olha como ela está linda gente, é da mesma espécie, catleia labiata, rainha da serra ou rainha do cerrado. Olha o labelo dessa orquídea gente, que coisa mais linda. Essa aqui já está se decompondo, vocês podem ver que as pétalas dela é um rosado bem forte, essa aqui está fraquinha porque já está se decompondo, está um pouquinho diferente dessa daqui porque essa aqui acabou de abrir as flores. Tenho esta aqui também, é uma orquídea espatagloss terrestre, ela é maravilhosa, linda flor o ano inteiro. Eu estou sempre mostrando ela para vocês com flores assim. Cada dia que passa ela fica mais linda, entorcerada. Eu acho a flor dessa orquídea muito linda também. Eu estou muito feliz com o resultado maravilhoso que ela tem me dado. Eu estou feliz em ver meu orquidário desse jeitinho aqui, cheio de flores. Quero agradecer a todos os amigos que me acompanham que estão chegando agora. Se gostaram, curtam, compartilhem, não esqueçam de dar o joinha para que o YouTube possa reconhecer que vocês querem ver os novos vídeos que eu postar. Um cheiro no coração de todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus permitir.